A parceria com a Ecor excedeu a nossa expectativa em relação à agilidade no atendimento, tanto técnico quanto comercial. A Ecor sempre está engajada a levar soluções rápidas ao grupo e agilizar na entrega de nossos projetos. A gente tem um processo muito transparente, do sim, do não, não tem meio termo, né? Muita transparência, muita informação, muita clareza naquilo que dá ou aquilo que não dá, muita clareza naquilo que conhece ou não e que a gente tem que buscar outras informações ou outras fontes para poder resolver as nossas questões. Eu posso dizer que eu estou bastante satisfeito com essa relação, por isso que eu não tenho um motivo para buscar um outro parceiro no mercado. A parceria com a Ecor foi muito legal, no sentido que a gente conseguiu conduzir esse projeto de uma maneira muito suave. Quando a Ecor chegou para iniciar o trabalho, que é de discovery, de solution design e tudo mais, a gente já tinha um planejamento. Então a gente pôde tirar proveito da Ecor da melhor forma possível, que é assim, tá bom, dado essa necessidade, esse processo, qual a melhor solução? E aí eles agregaram muito valor nisso. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto